Com apenas 19 anos, André Luiz já brilhava com a camisa do São Paulo no bicampeonato mundial de clubes em 1993. É, mas o maior desafio da vida do André foi depois de se aposentar dos gramados. Foi um grave problema de saúde que ele teve que enfrentar. São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Santos. São os clubes brasileiros que tiveram o privilégio de contar com esta canhotinha aqui, hein? E aí, torcedor, tá lembrado do André Luiz? É, moçado. Firme forte. O André tá com 42 anos. Jogou profissionalmente durante 18. E nesse tempo teve conquistas incríveis. Uma delas, a família. Você tem três filhos, né André? Têm três filhos, o Enzo, depois veio a Duda, o marido Ardo, e tem o Calan, minha esposa, a Thalita. E graças a Deus, uma família maravilhosa, né? Molecada aí, tudo feliz, crescendo, né? E aí tá a outra conquista, um amigo leal, inseparável. Eu tô com o André Luiz desde os 10 anos de idade, jogando junto. E a gente conseguiu, desde o pequenino do jockey, chegar junto lá no profissional, lá em cima. Algum São Paulino aí reconheceu o sujeito? É o Pavão, pessoal. Lateral direito, que também era chamado de Pavãozinho. Só vai se lembrar mesmo quem viu o São Paulo da década de 90. Dezessete anos, no São Paulo, no profissional, eu fiz o meu primeiro gol no Morumbi contra a Inter de Limeira. É, foi uma sorte de sorte, sim. E o Pavão é um cara que se eu precisar contar com ele de madrugada, ele vai estar pronto. É a esposa dele, a própria mãe dele, né? Foi justamente o que aconteceu no início desse ano, no momento mais tenso da vida do André. Três meses atrás, né? Eu fui pentear o cabelo e vi que tinha um carocinho embaixo da orelha, né? Sem dor, sem nada. Tinha algo diferente, né? Realmente era um tumor. Quando o tumor foi descoberto, o André estava morando com a família nos Estados Unidos. Era técnico das categorias de base do São José Earthquakes, time tradicional da Liga Americana de Futebol. O André jogou lá nos dois últimos anos da carreira. Essa volta arrepentina ao Brasil fez ele viver também outras experiências, tipo... Cadê eu, hein? Conhecer o Museu do São Paulo, time que apresentou o lateral para o mundo, literalmente. Zezete, Ronaldão, Cafu, Dinho, Cerezo, Miller, Doriva, Palinha, Valber, eu, Leonardo. Essa é a escalação do time do São Paulo bicampeão mundial de 1993. Para o André, a melhor equipe que ele já atuou. Você tinha quantos anos aqui? Aí eu tinha 19 anos. 19? 18 para 19. Caramba, hein? Era o mais jovem do jogo inteiro, né? Até lembro que depois do jogo o Maldini veio trocar a camisa comigo. E eu falei com ele, ele falou italiano e eu falei para o Miller porque ele queria trocar a camisa comigo, né? É. Porque tinha tanta gente mais famosa que eu e ele falou que ele queria trocar comigo porque eu só tinha 19 anos e estava jogando já um jogo daquela importância. E acabei jogando muito bem, né? Então ele veio assim como melodiar, né? E sabe quem era o comandante daquela turma toda? Telê Santana, o mestre Telê. O técnico mais vitorioso da história do tricolor. É o Telê, cara, é aquele tipo de treinador que realmente não existe mais, né? Que era o cara que se preocupava com a grama, era o treinador que se preocupava com a alimentação do jogador, era o treinador que se preocupava com aqueles que estavam subindo, que já estavam começando a ter sucesso. Era aquele cara que se doava 100% para o trabalho. Eu sou o que sou hoje pela oportunidade que ele me deu, né? Até hoje a influência é grande, hein? Sente só como o André ficou incomodado nessa brincadeirinha que a gente inventou de tentar acertar o ângulo do gol. Estava difícil. Está fazendo igual o Tender fazia antigamente, né? Tem isso, é um detalhe importante, né? Até acertar... Enquanto não acertar, não sai do campo. E repetir. E repetir. Porque ele sempre falava que falta é repetição, né? Aí sim. Essa foi boa. Não, essa não dá. Bateu na trava e tem jeito. Pegou essa? Pelé Santana treinou o André Luiz durante três anos. Em 1996, o mestre teve de se afastar do futebol por problemas de saúde. E foi aí que a vida do lateral também sofreu uma reviravolta. Aí depois chegou um treinador aqui, que eu não quero nem falar o nome, que queria mudar um pouco a minha posição, o meu estilo de jogo. E eu estava na seleção brasileira nessa época. Então para mim era importante ficar na minha posição. Eu não me via como fazer o que eu fazia na lateral, jogando em outra posição assim imediatamente. Mesmo que eu tinha um talento, eu já era um jogador muito técnico, né? E da forma que ele quis fazer. O treinador era Muricy Ramalho, na primeira passagem pelo São Paulo. E sabe para qual time o André foi? O Corinthians, um dos maiores rivais do tricolor. Mas essa história, o André já deixou, ó, para trás. Hoje ele está longe de qualquer polêmica. Está na fase de curtir o filhão, o Cauã, que já está jogando na base do Santos, hein? Olha a habilidade do garoto, ó. E está seguindo os ensinamentos do pai. Já pode ficar na frente. De novo. Pode perder o controle. E agora sim, vai para o espaço para o Rian. O curioso é que o Cauã é o melhor amigo do Rian também, o filho do pavão. E essa molecada já está botando os marmanjos no bolso, ó. São ou não são abusados? Está vendo que dá ter um amigão do peito? Parceiro, meu irmãozão. Aquele ditado que diz, né? Amigos mais chegados que o irmão. Então carrega isso comigo e essa frase é certa. E os filhos honram essa amizade também. Ah, conta o tumor do André. Graças a Deus hoje estou aqui curado, 100%. Me sinto melhor que antes. Já correndo, já jogando futebol. Já vendo meus filhos crescendo novamente. Já voltei ao Brasil por isso, definitivamente. Já estava nos planos. E é assim que a gente vai vivendo a vida. Um dia um precisa do outro.